Na noite desta quarta-feira, um motorista de aplicativo de caronas pagas foi detido pela Polícia Militar de Sorriso após ser flagrado em uma blitz pelos agentes de trânsito, conduzindo um veículo com registro de roubo em Cuiabá. Ao consultar a documentação, os agentes descobriram que o veículo estava com a placa adulterada. Posteriormente, no sistema de registro de roubo e furto, confirmou-se que o veículo havia sido roubado na capital do estado há cerca de três meses. Em depoimento à polícia, o motorista disse que viu o anúncio de venda do carro, o Fiat Cronos, pela internet. Segundo ele, foi feito até contrato. O cara mandou uma procuração do suposto dono para ele, e fez o contrato de compra e venda. Ele passou, disse que ia cerca de 15 mil reais para o cara e assumiu as parcelas para continuar pagando. O homem que não quis gravar entrevista, disse que comprou o carro para trabalhar e não desconfiou que fosse roubado. Inclusive, já o havia cadastrado no aplicativo de caronas. O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Judiciária Civil e deve responder pelo crime de receptação. Na verdade, o cara vai comprar um carro que é financiado de outra pessoa, de repente acha um ágil para comprar, e tem que comprar a própria pessoa, que seja o dono, procurar saber certinho, puxar o chassi dele, verificar a turinha placa, para que não caia nesse golpe.